Meu amado, eu quero que você entenda uma coisa, o nosso Criador é soberano, o nosso Deus, mas tem vários tipos de espécies de peixe, Deus que deu o poder para ele se alimentar do outro, mas aquele que está servindo de comida para o outro, não está perdendo a vida, não está sofrendo com a dor, o outro torando no dente e mastigando? E aí, o que você me diz? Quando um leão espera, o mundo animal ali, o leão fica paradinho e se combinando, eles se conversam, claro, todos os animais se conversam com o outro, que espera ali uma cabra, uma ovelha que tora no dente, os outros não estão perdendo a vida? É pecado? É não, mas o outro está perdendo a vida, para dar a vida ao outro, Olha como é complicado você entender o mistério da realidade, uma serpente pega um animal, enrola e come, se não era morte de fome, mas está tirando a vida do outro, é pecado? E aí, o que você me diz?